E aí galera, tudo bom? Estamos mais aqui um dia, estava vermelho aqui, os meninos vieram me ajeitar, disseram que eu estava em Marte hoje. Pessoal, os nossos parceiros aqui, Emanuel, Luiz Paulo, Welton, Tipolas, pessoal aqui que o professor Flávio Milhoma chama de batata, mas aqui todo mundo aqui, gente boa aqui nas câmeras. Pessoal, a gente vai estudar hoje o tema da extinção do crédito tributário, ou seja, a gente já estudou suspensão, aí depois a gente, antes a gente viu lançamento, vimos algumas questões sobre lançamento e agora a gente continua o estudo da extinção do crédito, como a gente já tinha visto no bloco anterior. Qual é a regra? O que é que a prova vai querer saber de você? A regra é que a extinção do crédito ocorra com pagamento. Entretanto, anote no seu caderno, o artigo 156 traz outras hipóteses de extinção do crédito, ou seja, por exemplo, decadência, que é um tema que é cobrado, principalmente na segunda fase, mas é interessante que você saiba, é uma forma de extinção do crédito. A prescrição também é uma forma de extinção do crédito. O primeiro momento é o pagamento. No pagamento nós temos algumas regras sobre local de pagamento, sobre forma de pagamento. Nós temos algumas nuances, por exemplo, quando o devedor, o contribuinte, o responsável, pagam a mais um tributo, naturalmente eles têm direito a pedir uma ação de repetição de indébito. Ou seja, repetir o que ele pagou indevidamente é um tema interessante, caiu na primeira fase do vigésimo exame de ordem o tema da ação de repetição de indébito. Na verdade, a prova no vigésimo exame de ordem cobrava o tema da ação anulatória. Eu sempre nas aulas, inclusive para o vigésimo exame e para os próximos exames, a gente analisa o quê? A gente analisa a ação anulatória também, ou seja, você tem tanto a ação de repetição de indébito como a ação anulatória. Uma com prazo de cinco anos, que era a ação de repetição, e lá na prova eles queriam saber sobre a ação anulatória, que era aquela de dois anos para anular uma decisão administrativa, ou seja, uma decisão, por exemplo, da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda, que tivessem deferida a repetição do indébito. No tema do pagamento, nós temos consignação em pagamento também, que é, por exemplo, um caso, a Receita não quer receber determinado pagamento, ou condiciona o recebimento daquele pagamento ao cumprimento de outra obrigação, aí você apresenta a ação de consignação em pagamento, que é muito parecida com a ação de consignação em pagamento que você tem no direito civil, no direito processual civil. Nós temos também o tema da imputação do pagamento. Depois, nós temos diversas questões relacionadas, por exemplo, à decadência, à prescrição, à compensação como forma de extinção do crédito, o que veremos agora, certo? Joga no slide lá para a gente, por favor. Pagamento, pessoal, é a modalidade direta, não é? De extinção do crédito, ou seja, não precisa de autorização por lei. Em regra, deve ser realizada em pecúnia, entretanto, é possível que seja pago por cheque, por vale postal, por estampilha, por papel selado ou processo mecânico. O pagamento parcial de um crédito, diferentemente do que ocorre no direito civil, não importa em presunção de pagamento das demais parcelas que se decomponham. Por quê? Porque, na verdade, o pagamento parcial só vai extinguir parcialmente aquela dívida. Por exemplo, imaginemos que você parcela um débito tributário e você paga a parcela 60, de um parcelamento de 60 vezes. Se fosse no direito civil, o pagamento da última parcela, tem lá no Código Civil, pode gerar uma presunção de pagamento. No direito tributário não tem essa presunção. Aquela parcela que foi paga vai extinguir, por exemplo, uns 60 avos da dívida geral. Vai extinguir a parte respectiva, ou seja, você divide a dívida por 60, ela vai extinguir apenas aquela parte. Certo? Joga pra gente. O pagamento total também de um crédito não importa a presunção de pagamento de outros créditos. Por exemplo, você pagou uma taxa de coleta de lixo e o IPTU. Isso não importa dizer que você pagou, por exemplo, uma multa que foi aplicada. Certo? Uma questão interessante também, pessoal, é que a expedição de certificado de licenciamento de veículo não gera aí essa presunção e não é dotada de eficácia liberatória da obrigação fiscal. A regra, pessoal, é que pra que você tenha um certificado de licenciamento de um veículo, você vai lá e paga o IPVA. O IPVA, na verdade, são vários. Tem o IPVA, tem bombeiro, tem seguro, tem vários valores que você paga. Você obter ali, junto ao Detran da sua cidade, junto ao Detran ali, que realiza as atividades de veículos, você obter o certificado de licenciamento, não gera uma presunção que tá pago o IPVA. Você tem que provar que pagou o IPVA. Porque aconteceu por erro em administrações, em alguns lugares do Brasil, por exemplo, do Detran errar a emitir certificado de licenciamento sem ter sido pago o IPVA. Certo? E aí os contribuintes disseram, olha, se eu tenho um certificado de licenciamento, gera uma presunção que eu paguei o IPVA. O STJ se manifestou que não. Você tem que ter a prova da quitação do IPVA. Em regra, se você tem o certificado de licenciamento do veículo, naturalmente é porque você pagou o IPVA. Isso aí é a lógica, isso é a regra. Entretanto, só o certificado não importa em presunção do pagamento do IPVA. O IPVA tem que ser pago. Joga pra gente. Local e prazo pra pagamento, né? Você tem aí o pagamento feito na repartição competente do domicílio sujeito passivo, uma dívida portável, né? Ou seja, lá no domicílio do devedor. Hoje em dia, porém, os tributos são pagos nas redes credenciadas pelo fisco, né? Então você perdeu um pouco isso aqui porque é tudo feito via eletrônica, via banco online. Cumulatividade das multas. Isso é uma questão interessante também. A multa, pessoal, ela é sempre cumulativa, jamais substituindo o pagamento do respectivo tributo. A imposição de penalidade não ilide o pagamento ilegal do crédito tributário. Vocês lembram quando eu expliquei que, por exemplo, você tem o pagamento do tributo, você atrasou o pagamento do tributo, vai surgir uma multa, certo? Essa multa e o tributo tem que ser pago. O fato de você pagar a multa não afasta que você tem que pagar o tributo. Outro dia, uma colega, uma amiga, ela tem uma empresa e ela foi multada. Ela, ah, vou pagar só a multa, não preciso mais pagar o tributo. A multa não é substitutiva do tributo e também não é substitutiva do cumprimento de uma obrigação acessória. Então é cumulativa, você tem que pagar tanto o tributo como pagar a multa, certo? Vamos lá mais um pouco. O pagamento do tributo é definido em legislação própria. O prazo de 30 dias é o fixado no CTN que normalmente é cumprido aí pelas legislações locais, né? A partir da notificação do lançamento ao contribuinte, certo? Os juros de mora, a multa de mora e a correção monetária em direito tributário são automáticos, né? Não sendo necessário ao credor tomar qualquer providência para construir mora o devedor. Somente se aplica a previsão de 1% ao mês, né? Se não houver previsão expressa. Só que no âmbito federal nós temos aí que os juros de mora e a correção, eles estão reunidos na taxa Selic, certo? Não se aplica, por exemplo, aqui multa e juros na pendência de consulta. Quais são essas informações que nós temos aqui? O que é que acontece? Em regra, pessoal, o devedor ele é citado, ele é notificado? Vamos lá. Tem uma notificação fiscal de lançamento de débito, certo? Houve um lançamento aqui atrás, tem uma notificação fiscal, ele vai ter um prazo de 30 dias. Ele tem um prazo de 30 dias para pagar, ele pode tomar aí as seguintes condutas, pagar ou impugnar, certo? Passado esse prazo de 30 dias, ele está em mora, né? Porque ele tinha 30 dias para pagar e não pagou. Realizou a impugnação ou perdeu o prazo da revel, naturalmente você tem ali uma mora que pode ensejar aí correção monetária e isso com a aplicação da taxa Selic. E a Selic, pessoal, ela veio para resolver alguns problemas. Por quê? Porque ela inclui os juros de mora, certo? Os juros de mora e ela inclui também a correção monetária no seu valor, certo? Ela inclui a correção monetária. A Selic é usada pela União no âmbito federal e usada por alguns estados. Para resolver o problema da utilização para os estados, veio essa súmula do STJ que diz o seguinte, a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses quando prevista na legislação local, vedada a sua acumulação com qualquer outro índice. O que acontece? Pode ter uma taxa local, certo? Desde que respeite os limites da Selic e também o estado pode usar a Selic. Então a regra é que a sua prova de primeira fase não vai trazer complicações, certo? Vai cobrar aí que a juros de mora e correção monetária, ele é feito ali com o índice que é a taxa Selic, que inclui tanto juros de mora como correção monetária. Isso a súmula aqui do STJ, lei a súmula, mas ela começa a complicar numa prova de procuradoria do estado, numa prova de procuradoria de município. Mas aqui para efeito de prova da OAB, basta você conhecer essa dicção aqui que nós explicamos agora, certo? Pessoal, outra regra interessante, antes de entrar na imputação de pagamento, é quanto à consulta. Você vê aqui que eu botei consulta, né? O que é que é a consulta? Anote aí no seu caderno. A consulta, eu sou professor também de processo administrativo tributário e que não é com tanta profundidade que a gente vê na OAB, mas eu vou explicar para vocês. A consulta é um procedimento administrativo não contencioso, certo? Ou seja, é uma forma que o devedor, o contribuinte tem de saber qual o posicionamento do órgão fazendário. Então, por exemplo, eu era advogado da Petrobras. Eu queria saber se determinado item entrava numa alíquota de 10% ou de 12%. O que é que eu faria? O que é que eu fazia? Eu fazia uma consulta à Receita. Eu mandava uma consulta para a Receita. Receita, esse produto aqui entra em tal NCM, que é a nomenclatura comum no Mercosul, ou entra no outro? A Receita, ela tinha que me dar essa informação. Então, a consulta, pessoal, como está lá no artigo 161, ela afasta a multa e afasta os juros. Por quê? Quando eu faço a consulta, eu quero uma manifestação, não é nem uma opinião, né? Eu quero uma manifestação da Receita para me dar o quê? Segurança jurídica. Eu vou perguntar, essa caneta aqui é um produto industrializado, Receita. Eu vou pagar 10% ou vou pagar 12% de alíquota? Então, a consulta, ela serve para isso. A consulta, ela tem alguns requisitos. Por exemplo, se eu já tiver autuado, se eles já estiverem me autuando por causa dessa caneta, eu não posso fazer consulta. Eu só posso fazer consulta de algo que eu não estou sendo cobrado, que eu não estou sendo autuado, como se fosse uma questão preventiva. E quando o contribuinte, quando você, como advogado, isso, a prova, ela pode cobrar de você justamente isso, a aplicação desse artigo, em qual sentido? Vai te dar um caso, vai dizer que você fez uma consulta. Você não, né? O advogado da questão, que naturalmente ele vai tentar reportar a você quando estiver fazendo a prova. E aí você vai interpretar como esse advogado vai pensar na questão lógica. Aqui você vê que a gente tenta trabalhar com a questão lógica. Se eu sou advogado dessa empresa e eu fiz uma consulta e aqui a questão, a letra A vai ser cobrado multa e juros, letra B vai ser cobrado multa, letra C vai ser cobrado juros e a letra D está dizendo, como estava no período de consulta, não pode ser cobrado nem multa nem juros. Por quê? Porque a adicção expressa do CTN, o efeito da consulta, certo? É esse, é a não incidência de juros e multa naquele momento. Então a aplicação prática que pode vir na sua prova é uma narrativa de uma situação em que foi realizada uma consulta e que você, como advogado do contribuinte, vai dizer para ele qual é a alternativa correta na prova. E a alternativa correta é como foi feita a consulta, não tem incidência de juros nem de multa nos termos do artigo 161, parágrafo segundo do CTN, certo? Pessoal, essa é uma outra questão interessante, imputação em pagamento, certo? Olha o conceito, ocorre quando se verifica que o mesmo sujeito passivo possui perante o mesmo sujeito ativo mais de um débito e oferece para pagamento montante insuficiente para quitação da dívida. Olha que questão interessante, isso acontece demais na procuradoria também, é por isso que é uma regra importante para vocês que vão fazer a prova da OAB. Olha o que acontece, imaginemos que tem uma dívida de IPTU, certo? É um imposto, tem uma dívida de taxa, certo? E tem uma dívida de contribuição de melhoria. Imaginemos que ele deve 100 reais a título de taxa, ele deve 100 reais a título de IPTU e deve 100 reais a título de contribuição de melhoria. Daí o sujeito me chega na procuradoria do município e está com 250 reais, certo? Ele está aqui com 250 reais. 250 reais é suficiente para pagar os 300 que ele deve? Porque não precisa ser um expert, tem 100 mais 100 mais 100, tem 300 reais de dívida. Não é 100 de taxa, 100 de contribuição de melhoria e 100 de IPTU. Como ele só tem 250, eu preciso ter uma regra que me diga como é que eu vou distribuir esses 250. É basicamente quando se faz o quê? Uma imputação em pagamento. Há mais de uma dívida com o mesmo sujeito ativo, ou seja, aquele devedor tem várias dívidas comigo, prefeitura. Município, por exemplo, município de Belo Horizonte, você que mora em Belo Horizonte, Goiânia, certo? São Luís do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem uma dívida, tem várias dívidas. Como é que lá dentro do âmbito da procuradoria e do âmbito da secretaria municipal vai fazer-se o quê? A imputação disso que foi pago. É botar o dinheiro, onde é que eu vou botar o dinheiro? Porque vai faltar, vai faltar 50 reais. Como é que eu vou distribuir isso? Aí o Código Tributário Nacional, no artigo 163, traz essas regras. Olha lá, em primeiro lugar, você vai pegar o dinheiro para a obrigação própria, ou seja, aquelas em que ele for contribuinte. Primeiro paga as que ele é contribuinte, ó. Primeiro paga as que ele é contribuinte, certo? Aí você olha lá na questão. Em segundo lugar, você vai pagar aquelas que ele é responsável tributário. Isso aqui tem uma lógica. Contribuinte, relação direta de pessoal com o fato gerador, certo? Responsável, tributário, uma relação indireta, um vínculo indireto, ok? Então vamos lá. Depois, item 2. Primeiramente, paga as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Como é que eu vou fazer aqui? Nessa minha questão, tem 250 reais aqui, eu vou botar 100 aqui na contribuição de melhoria primeiro, ou seja, por quê? Porque a contribuição de melhoria tem uma maior referibilidade, a valorização imobiliária do meu imóvel. Eu vou pagar a contribuição de melhoria de acordo com a valorização imobiliária do meu imóvel, certo? Depois, num segundo momento, ele bota 100 reais na taxa daquele. Aí sobrou 50, o 50 vem aqui para pagar o IPTU imposto. Então a lógica, pessoal, é que se paga primeiro a contribuição de melhoria, depois a taxa, depois pagar o imposto, certo? Poderia parecer na prova que o imposto, por ser mais importante, ele fosse pago primeiro, mas não é essa a lógica do código. A lógica do código nesse aspecto é a referibilidade. Contribuição de melhoria, valorização imobiliária, muita relação com o contribuinte. É a valorização do imóvel dele, taxa, prestação de um serviço específico e divisível, está mais próximo também do contribuinte. E o imposto, pessoal, tem a menor referibilidade, tem a menor relação com o contribuinte. Por quê? Porque ele é para um serviço geral, não tem uma ligação tão grande com o contribuinte. Deu para entender? Essa é a lógica do código. E depois nós temos duas outras lógicas. Uma relacionada à prescrição, você vai pagar aquele que está mais perto de prescrever, ou seja, com prazo menor de prescrição. Claro! Eu tenho lá na procuradoria cinco processos. Vamos imaginar. Eu tenho lá na procuradoria cinco processos. Está lá no meu armário lá cinco processos. Certo? O sujeito pagou quatrocentos reais. Eu tenho cinco processos na procuradoria. Um que vai prescrever em um ano, cem reais. O outro que vai prescrever em dois anos, cem reais também a dívida. O outro que vai prescrever em três anos, cem reais também a dívida. O quarto que vai prescrever em quatro anos, cem reais a dívida. E o último lá que só vai prescrever começou agora o prazo de prescrição. Também cem reais. Como é que eu vou fazer o pagamento? É claro que eu vou primeiro pegar cem reais aqui e vou botar nesse. Porque ele está quase prescrevendo. Então é em ordem crescente dos prazos prescricionais. Eu vou primeiro botar o dinheiro no processo que está quase prescrevendo. É claro, então é na ordem crescente. Ou seja, vai aumentando o prazo prescricional. Certo? Eu boto primeiro naquele que está perto de prescrever. Depois eu boto naquele que só falta dois anos. Depois eu boto naquele que falta três. Depois eu boto naquele que falta quatro. Depois eu boto naquele que falta cinco. Certo? Por quê? Porque é ordem crescente de prazos prescricionais. Certo? É do menor prazo para o maior prazo. E por fim, pessoal, a regra do inciso quarto, que é a seguinte. Na ordem decrescente dos montantes. Ou seja, do maior valor para o menor. Vai abatendo as dívidas maiores. Ou seja, aqui é um milhão de reais. Aí eu pago primeiro. Primeiro essa aqui. Aí vai decrescendo. Aqui é 500 mil. Certo? Aqui é 100 mil. Ordem decrescente dos valores. Ordem crescente dos prazos prescricionais para que o dinheiro vá para aquele processo que está quase prescrevendo. E ordem crescente, ordem decrescente dos valores. Do menor valor, do maior valor para o menor valor. Certo? Primeiro eu pago a de um milhão. Depois eu pago a de 500 mil. Depois eu pago a de 100 mil. Certo? Essa é a lógica. da imputação em pagamento, quando há um pagamento com valor inferior às dívidas do sujeito passeio. Ok? Súmulas. Algumas questões interessantes sobre pagamento. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. E é inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Isso aqui é uma súmula 323 do STF, que ela é muito utilizada. Por exemplo, chega lá um navio cheio de produto. Aí, aplica-se a apreensão de mercadoria para forçar o pagamento do tributo. Está agredindo essa súmula. Certo? Essa súmula aqui, ela veda a sanção política. Veda a sanção para cobrança de tributo. Porque tributo não é sanção. Certo? Consignação em pagamento, pessoal. Isso aqui é uma questão interessante também. O contribuinte, ele tem direito de pagar e de obter a quitação. Certo? A consignação só pode versar sobre o que o consignante se dispõe a pagar. Se procedente, o valor consignado é convertido em renda à extinção do crédito. Se improcedente, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora e das penalidades cabíveis, não há extinção do crédito. Olha o que é que acontece. Imagine uma situação que eu vivia muito na Petrobras e pode vir uma narrativa na sua prova. Porque já veio. O FGV já cobrou isso. Você não sabe para quem pagar o imposto sobre serviços. Por quê? A sede... A gente vai estudar isso em SS. Na verdade, caiu também na segunda fase do vigésimo exame de ordem. E era, na verdade, uma das exceções ali da lista anexa. Mas, aqui no nosso curso de segunda fase, a gente mata tudo. Não vai ficar a passar nada para que você... O mínimo detalhe vai ser analisado aqui na nossa aula. Certo? Mas, imaginemos que, lá na Petrobras, eu tinha muita dúvida para quem eu ia recolher o ISS. Se eu ia recolher o ISS para onde estava a sede do estabelecimento, ou seja, onde estava estabelecida a empresa, ou onde ela estava prestando serviço. Porque os dois estavam me cobrando. Daí, quando os dois estavam me cobrando, eu entrava com a ação de consignação em pagamento e botava o dinheiro lá e dizia Olha, briguem aí. O juiz é quem vai definir. Certo? Isso acontece também, pessoal, quando você tem um município e ele é dividido em dois. Aconteceu agora num processo meu lá na Procuradoria. A Vale, ela devia, sei lá, 14 milhões de reais. E o município foi dividido em dois. Naquele período. E ela não sabia para quem iria pagar os 14 milhões de reais. Porque houve uma divisão dos municípios. O que ela fez? Entrou com a ação de consignação em pagamento. Para que o juiz definisse quem iria ficar com cada uma daquele, com o valor. E aí, no caso, na verdade, foram dois municípios, depois se transformaram em quatro. E aí o juiz, no final, fez uma divisão mais ou menos 24%, 26% para o outro, 30% para o outro, 20% para o outro. Porque de um município, surgiram dois. Naquele mesmo meio termo ali, surgiram quatro. E a Vale não sabia para quem pagar o tributo. Ela entrou com a ação de consignação em pagamento. para que os municípios dividisse, para que o juiz dividisse aquele valor entre as empresas, entre os municípios, certo? Então nós temos lá, a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente. Ou seja, ele realiza um depósito. Quando ocorrer uma recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo. Por exemplo, exige-se o pagamento de outro tributo para receber aquele valor. Daí o sujeito diz, não, mas eu não devo outro tributo. Então eu vou efetuar uma consignação. Ou então exige-se aí o cumprimento de uma obrigação acessória. Subordina-se esse recebimento ao cumprimento de exigências administrativas. Por exemplo, exigir uma emissão de um documento que não está previsto em lei. Aí o contribuinte diz, não, eu não vou emitir esse documento. Eu quero pagar. Eu estou devendo mil reais, eu quero pagar. Aí a fazenda pública diz, não, eu não vou receber. Aí o que é que o contribuinte vai fazer? Você, como advogado, vai pegar seu cliente e vai dizer, vamos aqui depositar em juízo? Porque aí a gente se preserva. O depósito é feito do valor que a gente quer pagar. Certo? Exigência. Esse é o caso que eu citei dos dois municípios cobrando a consignação exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo faturador. Dois municípios cobrando ISS sobre o mesmo faturador. Eu não sei para que eu vou pagar. Vou apresentar uma consignação em pagamento. Isso pode vir uma narrativa na primeira fase. Já caiu na segunda fase a ação de consignação em pagamento num desses casos. Certo? A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. Ele não pode dizer assim, ah, eu vou apresentar uma ação de consignação em pagamento depositando mil reais, mas eu acho que devo 500. Não. Se ele botou mil reais lá é porque ele não está querendo discutir. Aquele dinheiro ali é o que ele entende cabível. A ação de consignação em pagamento diferente da ação anulatória e da declaratória, ela não visa discutir o valor do depósito. Certo? Aquilo que você como advogado, como empresário, ah, você vai orientar o empresário, ó, empresário, se você vai apresentar uma ação de consignação em pagamento, você está dizendo que deve isso. Você não pode chegar lá e dizer, ah, vou depositar mil reais na consignação, mas eu acho que o devido é 500. Não tem lógica. A consignação é para o pagamento daquele valor que você consignou em juízo. Certo? Julgada procedente à consignação, o pagamento reputa ser efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente, no todo empate, cobre-se o crédito acrescido de juros de mora sem prejuízo das penalidades cabíveis. Isso é lógico. Você tem lá uma ação de consignação. Você chega para o seu cliente, a empresa Alfa, que normalmente é o que a FGV usa, empresa Alfa, ou empresa XYZ, XYZ, é o seguinte, vamos entrar com a ação de consignação, certo? Pá, entrou, depositou mil reais. Se for julgada procedente, está dizendo que o seu pedido de consignação estava ok. Extingue o crédito. Agora, se o juiz julgar que a sua ação de consignação em pagamento é improcedente, daí ele vai dizer, olha, beleza, você tem mil reais depositados, mas vamos calcular agora os juros de mora. Aí vai e calcula os juros de mora e verifica se é possível aplicar alguma multa de mora, uma penalidade, certo? Então tem essas duas vertentes. Se a ação de consignação for procedente, ok, extingue o crédito. Se ela for improcedente, o juiz julgar desfavorável a você, advogado, da empresa que você defende, daí vai ser aplicado juros de mora e é possível ainda que seja aplicada penalidade, ou seja, multa, ok? Pessoal, quando a gente voltar no próximo bloco, a gente já estuda pagamento indevido, que é um tema extremamente interessante, caiu no vigésimo exame de ordem, caiu em várias provas, certo? E demanda uma atenção especial. Primeiro, para a gente avaliar a regra que fala sobre pagamento indevido, os prazos, ação de repetição de débito, cinco anos, de quando é que conta, como é que a gente aplica a lei complementar 118, depois o prazo da ação anulatória de dois anos, isso aí tudo do artigo 165 do CTN até o artigo 169, ok? Depois a gente estuda compensação, que está no 170, no 170A, ok? a gente volta com mais Direito Tributário no próximo bloco. Um abraço e até a próxima aula. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.